E aí pessoal, Afonso Ventania, o Bike Repórter do Jornal de Brasília, aqui no Autódromo. Uma expectativa muito grande para o pessoal que tem nesse equipamento uma história aqui no nosso Distrito Federal. Não só dos carros, motociclistas, mas também nós que pedalamos. E aqui vai atender todo mundo que gosta de velocidade, que gosta de praticar esporte sobre rodas. E agora eu estou com a Renata Zeredo Barros, coordenadora do GT Autódromo BRB. Para que a gente tenha um pouco mais de informações e você, claro, no Jornal de Brasília tenha a notícia exclusiva em primeira mão. Renata, e aí, como é que está a expectativa? Vocês já estão mais ou menos aí cerca de 20% a 22% de pavimentação. Me conta aí como é que está. Bom, o Autódromo, como vocês podem ver, a gente está em obras em todas as frentes possíveis aqui dentro. Então, a gente está tendo obra de terraplanagem, obra de ajustes de curva. Então, a gente está aqui a todo vapor. Estamos reformando os muros também, revitalizando os muros. Em breve, a gente vai começar a construir uma nova subestação de energia. Acho que semana que vem a gente já começa a construir essa nova subestação de energia. Então, vai ser independente, então? Sim, nós estamos com obras de terraplanagem. Então, a gente está preparando todo o Autódromo para poder finalizar a pavimentação. E eu sou testemunha. Vocês podem reparar que está chovendo e tem muita gente trabalhando aí. Tratores, máquinas, realmente está a milhão. Isso aí eu posso testemunhar. E, Renata, o traçado segue o mesmo, então? É aquele tradicional? Sim, a gente manteve o traçado original. Até porque o traçado do Autódromo de Brasília, ele é um traçado super elogiado pelos pilotos que aqui correram. Dizem que é um dos melhores do mundo. Então, realmente, a gente não fez modificações no traçado original. O que a gente está fazendo são alguns ajustes de curva, de área de escape, para atender a segurança dos pilotos. É, porque hoje os carros são mais velozes, né? Tem uma questão de adaptação aos novos tempos, não é isso? Exatamente. Então, a gente está tendo ajustes em algumas curvas, aumentando áreas de escape. Vamos ter barreiras de pneus para segurança triplas e quádruplas. A nossa principal preocupação é a segurança dos pilotos. Vocês estão também preparando o Autódromo para motociclismo, né? Exato. E também ciclismo. Também. E não só... E olha, gente, novidade. Antigamente, o Autódromo era usado por nós, espideiros, né? Como a gente se autodenomina. Mas a Renata me trouxe uma informação muito interessante, que vai ter uma pista interna aí, que vai atender o pessoal do motocross e, claro, do mountain bike e do BMX. Me conta essa história, Renata. Exatamente. A gente pretende fazer uma pista off-road também, tá? Para atender a essas outras categorias. Porque o nosso objetivo é fomentar o esporte. É trazer o esporte para dentro do Autódromo, né? Então, quanto mais categorias a gente puder atender, melhor. Quando vocês pensam em entregar para o brasiliense esse grande equipamento, que está causando uma expectativa muito grande aqui em Brasília? Sim, sim. A gente sabe que obras, a gente sempre tem um atrasozinho, né? Mas, assim, em termos gerais, como que você pode dizer para a gente quando é que vai todo mundo poder usar e usufruir desse equipamento? Ok. Como você falou, obras traz um monte de imprevistos, né? Aqui é um equipamento muito grande. Então, nós realmente tivemos muitos imprevistos. Estamos com muitas frentes atuando ao mesmo tempo. O que vai trazer um pouco de celeridade, que é o nosso objetivo, para a gente poder inaugurar o quanto antes. Porque não só a população de Brasília, como nós do BRB também, que assumimos esse compromisso, estamos nessa expectativa de entregar. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entregar o equipamento perfeito, com a maior segurança possível, com todas as áreas muito bem estruturadas, para a gente poder usufruir desse benefício. Então, com certeza, o ciclismo, eu tenho que puxar agora para a minha sardinha, né? Essa brasa. O ciclismo, então, vai ter o seu espaço garantido, né, Renata? Vai, vai ter sim. Não só para treinamentos, também como para competições, que você me falou antes, né? Também, também. A gente quer trazer o ciclismo para dentro do autódromo. A gente sabe da necessidade que os atletas têm hoje, né? A gente ouve notícias que não são legais, de atletas sendo atropelados. Infelizmente, poucas pessoas têm essa consciência de respeitar o ciclista. E a gente quer trazer para cá, para o autódromo, para que os ciclistas possam treinar em segurança, né? Num espaço amplo e que tenha um momento só para eles. E também promover provas de ciclismo. Porque a gente sabe que aqui em Brasília o público é muito grande. Então, a gente vai trazer para cá também provas de ciclismo. Que bom, olha só. Ciclismo, mountain bike, BMX. E Renata, e a homologação? A gente sabe que a gente precisa ter autorizações, né? Nacionais, internacionais. E já tiveram aqui várias autoridades do automobilismo mundial, né? Como é que vai ser essa fase? Tá. Nós contratamos uma empresa especializada que está prestando consultoria para a gente. Fez o projeto, está prestando consultoria e acompanhando as obras. É brasileira? É brasileira, de São Paulo. Para que a gente possa fazer as homologações, tanto nacional quanto internacional. Para promover corridas, não só de punho nacional, mas internacional também. A expectativa de vocês, então, é receber o automobilismo do planeta, né? Sim. Quem sabe a Fórmula 1. Exato. A gente, inclusive, está trabalhando para trazer a Fórmula 1. Por isso que a nossa pista, ela vai ser de muita qualidade, tá? Vai ser de altíssima qualidade para a gente poder trazer o evento de Fórmula 1 para Brasília também. Olha que bacana. Imagina a gente cruzar com esses ídolos máximos do automobilismo, né? Que vai ser bacana. Vai. Muito obrigado, viu, Renata? Só lembrando que esse projeto é uma parceria DRB, Terracap e DR. Nós três estamos trabalhando juntos para trazer de volta à população o tão esperado Autódromo Internacional de Brasília. E agora eu vou conversar com o Júlio César Delia, mais famoso, mais conhecido aqui no nosso quadradinho como Japa da Bike, que é o presidente da Federação Metropolitana de Ciclismo. Japa, depois dessas informações preciosas da Renata, e aí, cara? Alegria, né? A gente vai ter um espaço novamente e totalmente reformado para poder praticar o ciclismo de alto rendimento, fazer treinos, competições e agora também com essa ampliação para mountain bike BMX, né? Sim, essa parceria que surgiu, né, junto com o Autódromo, com o BRB, ela é fantástica, porque realmente o ciclismo, né, ele sofre uma carência muito grande e tem espaço para a introdução ao ciclismo e até mesmo treinamentos e competições de alto nível, né? Porque até mesmo para você fazer uma competição em Brasília, o custo é muito elevado, né? Então, dependendo do circuito que você for fazer, você tem que coniar todos os circuitos, então, estrutura com ambulância, então realmente você fazer um evento oficial, ele tem um custo muito elevado, tá? E as inscrições não cobrem realmente o evento se você não tiver algum apoio parlamentar ou grandes patrocinadores, né? Com a parceria do BRB, isso reduz mais de 50% as despesas para você realizar um evento em Brasília, tá? Isso diminui o custeio até mesmo de inscrições para os atletas de competição, tá? E até mesmo a segurança, né, para o atleta poder competir dentro de uma pista, de um autódromo que é fechado, trazer a sua família com uma arquibancada, né? Então isso realmente soma muito para o ciclismo de Brasília. E lembrando, né, que o ciclista, ele tem um direito sim de andar na rua, né? Tanto utilizando sua bicicleta, como mobilidade urbana, como competição de treinamento. Lembrando ou não ciclovia lateral ou acostamento, como a gente ressaltou. Isso é bom, né, tá? Porque as pessoas acham que o ciclista, ah, agora com o autódromo, então o ciclista tem que andar só no autódromo. Não, ciclismo de estrada, tá? O ciclista, ele tem um direito, é um veículo, né? Exatamente. Então ele tem o mesmo direito de um veículo, né? Vai ser mais um local para que nós... Direitos e deveres para você utilizar a sua bicicleta, tá? Então existem regras, né, no ciclismo de estrada, tá? O atleta de alta performance, realmente, ele tem algumas restrições de velocidade, não pode andar numa ciclovia, né? Então existem esses direitos adquiridos, eles têm que ser mantidos. O autódromo é um bônus a mais. Então, quer dizer, nós teremos um local para o cara que vai começar a andar, começar a pedalar com segurança. Então aqui o cara, ele não vai se preocupar com o movimento de carro, vai se preocupar realmente em usar a sua marcha direitinho, em se equilibrar melhor com a bicicleta. Ou fazer até um treino mais intenso, né? Atletas profissionais, eles podem usar aqui essa pista para poder fazer treinos de alta performance e também as competições que vão acontecer, como a Renata falou. Isso aqui irá somar para o ciclismo. Bem lembrado, exatamente. Não só de alta performance, como também a introdução ao ciclismo. O cara pode pegar seu filho, por exemplo. Olha que legal, daqui uns anos a criança vai poder falar assim, não, eu aprendi a andar de bicicleta no autódromo, entendeu? Então assim, abre um leque infinito, né? Tem há mais de 10 anos que esse autódromo realmente ele está em obra, começa e para e realmente agora ele está em boas mãos, será finalizado, tá? Então nosso sonho irá voltar realmente a ter competições, treinamentos no autódromo. Então todas as parcerias, toda a positividade que tem do próprio banco e da equipe do autódromo aqui do BRB, eu queria só agradecer, gratidão a eles, porque eles sempre nos procuram, né? Eles procuram, a federação procuram parcerias para podermos utilizar essa área fantástica que é o autódromo de Brasília. Beleza, vamos aguardar e em breve eu volto aqui para acompanhar ainda mais a execução dessas obras tão importantes na nossa capital federal. Valeu! Obrigado! 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 Obrigado!